Voltamos com Manhã da Piedade. Estamos aqui falando com o Fernando Santana, que é o presidente do Movimento das Associações de Bairros de BH e também membro da Comissão de Defesa de Cidadania e Direitos Difusos da Sociedade. Ô, Fernando, nós temos um novo prefeito desde há dois anos, que é o Alexandre Calil. E aí, como está o prefeito com tudo isso que vocês fizeram ao longo desse tempo todo? Olha, nós temos uma expectativa muito grande, criou-se isso antes mesmo da sua eleição, onde que ele foi, por exemplo. Nós temos várias causas, uma delas é o meio ambiente de Belo Horizonte. Hoje temos pouquíssimas áreas verdes, se for considerado, dentro da cidade de Belo Horizonte. Não é isso? Pé da minha casa, ali na Avenida Baroma de Belo, tem lá um quarteirão de verde lá que a prefeitura já tinha que ter tomado conta daquilo, desapropriado, fazer um parque, porque você não tem mais verde em lugar nenhum ali na região oeste. Com certeza, aquilo é uma das lutas nossas de permanência, porque ali no Jardim América é um quarteirão só, mas faz uma diferença grande para quem mora no entorno disso. E nós, desde o início da campanha do Calil, fomos chamados lá, sentamos com ele também, levamos associações, nós estivemos lá com a associação do Planalto, da Mata do Planalto, que eu tenho hoje, para você ter uma ideia, mais de 20 nascentes que dão vida para a flora, a fauna e ajudam os corgos ali da região para a população. E além de baixar, no entorno, 7 graus o clima da região. É verdade. Então, é isso mais interessante. O Calil, muito sensível, prometeu que ninguém botaria a mão nessas áreas. Então, nós estamos confiando que o plano diretor da cidade vai trazer essas proteções para a Serra do Curral, Mata da Baleia, do Mosteiro, do Jardim América, da Mata do Planalto e todas as outras poucas que a população tem insistindo em defender. Por exemplo, na região metropolitana, eu falei isso aqui ontem, segunda-feira, nós temos um problema gravíssimo que é a Mata do Inferno, que está acabando, que fica na divisa de Belo Horizonte com o Sabará. Ah, sim, também. Está acabando. A Mata do Inferno era uma mata fechada, bonita, maravilhosa, a especulação imobiliária está acabando com ela. Infelizmente é isso. Se nós não tivermos um diálogo como a população tem demonstrado, desde os seis anos para cá, em buscar novas formas de planejar a cidade, nós não teremos muito futuro para deixar aí nem para a nossa geração, nem para as gerações futuras. É verdade. Não é porque nós precisamos ter mais consciência de que o meio ambiente é importante, é vida para todos nós. Se o próprio Papa, na sua encíclica, Laudato Si, clama o planeta, as pessoas para cuidar do nosso terreno. E Belo Horizonte tem sobressaído nas pessoas dos seus moradores, quem mora no entorno desses locais, das associações, dos movimentos ambientalistas e populares, pela preservação da vida. Então, nós acreditamos, estamos torcendo que tanto o prefeito, seu secretariado, que tem que fazer seu exercício de casa, a revitalização de várias áreas em Belo Horizonte, seja do centro da cidade, Laguninha, tem que estar no plano diretor e os vereadores aprovarem. Eu tenho muito medo quando fala revitalização, porque revitalização aqui em Belo Horizonte, que eu falo assim, vamos revitalizar o Barro Preto. O Barro Preto é a única coisa que sobrou para a economia da cidade, praticamente. Aí, vamos revitalizar o Barro Preto. Aí, para mim, revitalização é criar meios do sujeito chegar no lugar. Então, por exemplo, Barro Preto, você tinha que ter estacionamento, o máximo de estacionamento do Barro Preto, o cara tem que vir de fora para comprar. Então, tem que ter lugar para estacionar carro, para a rua. Aí, o que eles fazem aqui? Diminui a rua. Você tem uma rua de 21 metros de largura, aí você faz assim com a rua. Aumenta o passeio, mas aí você impede que as pessoas cheguem no lugar. Quando você fala assim, vamos fazer a revitalização da Lagoinha, eu tenho até medo de fazer a revitalização da Lagoinha, eles deixaram um negocinho assim para o carro passar. Não é verdade? Revitalização é arrumar as ruas, arrumar os passeios, melhorar a iluminação, trazer gente para viver naqueles locais. Por exemplo, quando fala de revitalização da Lagoinha, a gente lembra aqui da rua Itapcirica, que precisa, que tem um comércio de imóveis antigo, que precisa sobreviver, porque é tradição. Não é verdade? Nós não podemos acabar com aquela tradição dos móveis antigos na rua Itapcirica, que é importante. Assim, a gente tentou discutir a cidade, continuamos a discutir a cidade em termos das vocações das cidades. Nós temos que respeitar as vocações residencial, industrial, comercial, as atividades que são só suporte para as áreas residenciais. Porque você veja bem, nós temos lá até um caso lá do Bar de Luz, que foi muito divulgado aí, com os restaurantes, bares e tal. Ninguém é contra isso. Mas incomoda. Mas incomoda, tem que ter sossego. Incomoda o morador. O morador. Então, tem de estar, essas atividades têm que estar em locais adequados, que sirva o cidadão e sirva o próprio negócio, né? Porque vai ficar a vida inteira perdendo ali. Infelizmente, a cidade não quis discutir há mais ou menos 30 anos atrás e eu sugeri que fizéssemos um local do pódio na cidade, que seria a antiga Zona Boema da cidade, que podia receber bares, restaurantes, música ao vivo, onde não ia incomodar ninguém, né? Infelizmente, hoje elas estão mais degradadas ainda, porque os hotéis pararam de funcionar, alguns hotéis fecharam e etc., porque estão muito degradadas, né? Para você ter uma ideia. Só o transporte coletivo, só barulho e fumaça. Você tem uma ideia? Como a população precisa de ouvir? A população, não. O segmento empresarial precisa de ouvir a população. 2014, com a Copa do Mundo, antes dela, todo mundo, em termos populacional, tendo o cidadão falar, olha, não, para Belo Horizonte, não construa tantos hotéis, que não vão aguentar. Mas quê? Nós tínhamos três jogos da Copa do Mundo aqui em Belo Horizonte, achando que o mundo ia vir para cá. Viu para cá, exatamente. Aliás, os que vieram para cá ficavam pedindo comida lá no Mercado Central, que era uma pobreza danada. Você vê o seguinte, quebraram, estão quebrando atividades hoteleiras em Belo Horizonte. Nós precisamos redescobrir a nossa locação. Você falou atividade hoteleira. Eu fico impressionado aqui, por exemplo, uns hotéis famosos da cidade, que de repente a BH Trans chegou lá, colocou um ponto de ônibus, ou não pode estacionar, parar na porta do hotel. Quer dizer, é uma atividade que está na cidade há tanto tempo, né? Eu fico vendo aqui, de vez em quando, eu gosto de discutir muito a cidade, essas coisas da cidade. Você veja bem, por exemplo, você tem aí, a Avenida Fonsupena hoje é uma avenida escura, porque proibiu-se o letreiro luminoso. Qualquer cidade tem letreiro luminoso. Você vai em Nova Iorque, aquelas letreiras bonitas, aquela coisa, não é verdade? A cidade de Belo Horizonte ficou escura. Porque hoje o cara pode ter uma plaquinha desse tamaninho, né? Então, não pode ter mais uma placa com um letreiro luminoso, não pode ter nada. E a cidade perdeu o encanto. A noite ficou feia. E você, eu não sei se você sabe, tem um projeto, eu acho que um contrato assinado pela Prefeitura, pra trocar toda a iluminação de Belo Horizonte, que é lâmpada de LED, que vai dar uma claridade maior. E na Fonsupena, aqueles postezinhos pequenos, escurecem árvores, é uma situação que tem sem revista. Ô, Fernando, nós temos que ter muito tempo pra conversar sobre a cidade, eu quero te agradecer e lembrar o seguinte, antes de encerrar aqui, eu quero falar de uma empresa que é muito interessante, e essa empresa, a cada dia, ela continua recebendo dos seus usuários a aprovação pelo que ela faz, que é a Metropax. A Metropax é uma funerária, mas é uma funerária que presta um serviço à família nos momentos mais difíceis. E por isso que eu recomendo a Metropax, ligue pra lá, faça o seu plano na Metropax, 0800-726-0140. 0800-726-0140. Agradeço a sua presença, muito obrigado. Obrigado a si. Vamos voltar a discutir, continuar a discutir na cidade. Eu já agradeço aí, estamos à disposição. Vamos continuar com a Síria Caixeta e o Manhã da Piedade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.